Veja meu querido descendente de picaia, aqui nós temos o resultado de mais 4 meses de decomposição dessa nossa composteira caseira. Nesse primeiro balde nós temos 2 meses de trabalho das minhocas, aqui 3 meses e nesse último 1 mês de matéria orgânica já juntada. Daqui uns 2 meses ele vai estar mais ou menos bom para ser utilizado como nutriente no solo, vai se formar o substrato. Dependendo do tamanho da composteira pode ser mais rápido, nesse caso aqui a nossa pequenininha. Você lembre de furar os baldes caso você vá fazer esse modelo com balde de manteiga. Basicamente você pega a matéria orgânica, resso de casca, folha, esse tipo de coisa e cobre com matéria seca para deixar um equilíbrio de umidade legal. Então pode ser folha, pode ser serragem, daí você que escolhe o que vai dar mais certo. E você pode também usar minhocas no processo, elas vão acelerar a decomposição para gerar o substrato. Aqui seriam as nossas funcionárias do mês. E funcionários ao mesmo tempo, já que são hemafroditas, o substrato é rico em amônia, então vai dar nitrogênio. Existem outros organismos também como esse inseto aqui que ajudam na decomposição, também formando o húmus. E aqui nós temos, olha, peraí, umas minhoquinhas aqui fazendo uma coisa bem adulta, elas estão aqui se novelando muito para tentar reproduzir. Bem, vamos agora abrir o nosso balde com mais tempo de decomposição para vocês verem a consistência da terra. Logo nós vemos a terra preta, rica em humus, nitrogênio. Olha, você vê mais safadinhas aqui reproduzindo, hein? Sinal que essa terra já está no ponto para comportar os casulos com os ovos dessas minhocas. O bisseco está bem solto. Eu gosto até que essas folhas sejam completamente decompostas, mas nesse caso aqui já está excelente para adubar as plantas. Como são compostos ricos em amônia que essas minhocas produzem, vai dar nitrogênio para os nossos vegetais. E nesse nosso último balde aqui, o de dois meses, nós vamos ver o seguinte. Tem muita matéria orgânica ainda para decompor. E aqui no fundo eu sinto um pouco de líquido, que é o chorume. Que ele aos poucos vai descendo para o último balde que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, enquanto vocês veem isso, deem um like, comentem. Se você estiver no TikTok, eu tenho alguns vídeos vinculados aí na descrição do vídeo. No YouTube, na Costa TV também vou deixar algumas coisas relacionadas a essa nossa composteira. E por fim, aqui fica o chorume. Você pode pegar uma parte de chorume para 10 de água para fazer ali um adubo líquido. Que você vai usar ali de 15 em 15 dias. Então é isso. Falou, meus caros adaptados! Tchau, meus caros!